Amém! Quem quer receber o conjunto aí da glória a Deus? Amém! Faz barulho aí, aleluia! Amém! Aleluia! Parte sempre pra igreja, amém? Amém! Muita alegria, né, irmão Santos, aqui? Eu já sou da casa, né, tá aí o pessoal da banda Teofania, que é a banda do qual eu faço parte também. Aí o Rodrigo no baixo, o Herá, o Herá, o Herá, o Lá da Vitária, o Gêmeos. De Deus, aqui o Herá, o Léo na Bateria. Nós vamos louvar um pouco, uma composição da banda que se chama Uma Nova Estrada, Uma Nova Estrada com Jesus. Amém? Amém! Amém! Quando Jesus morreu na cruz, Ele gostou Uma nova cena Eu pude então compreender E o seu plano em mim eu vi Renascer Quando uma luz Vireu em mim Vivia perdido Em um mundo diluçado Ele recebeu seu amado Ele deu a pena a salvação E o seu perdão Vamos adeus aí, vá! Vamos adeus aí, vá! da minha cadeira, nem quer dizer livre, nesse filho do ônibus, da minha cadeira, nem quer dizer livre, te words livre para a caminhada em uma nova escada com o Seu Sul. A guitarra, meu, pai. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso.